O jeito de se falar tá mudando, o jeito de trabalhar tá mudando, o jeito de se pensar tá mudando, o jeito de votar precisa mudar. Gente, é ele aqui, eu quero tirar foto com vocês. Tá chegando um novo jeito, novos tempos, novas gerações, novas cabeças, novos corações. O que disse que cê fez? Fazer direito. Isso aqui é guerreiro aqui na comunidade. Esse é o novo jeito, ser honesto e diretor. Esse é o novo jeito, é Marcelo 22, prefeito. Esse é o novo jeito, é bom do jeito. Fazer mais e prefeito. Esse é o novo jeito, é Marcelo 22, prefeito. O jeito diferente se faz ouvindo gente, nem esquerda nem direita segue em frente, papo reto, olho no olho, BH melhor na mente. Quero um prefeito mais humano e não só competente, é tanta desigualdade assim não há quem aguente. A gente quer alguém decente, é hora do voto consciente. Esse é o novo jeito, ser honesto e diretor. Esse é o novo jeito, é Marcelo 22, prefeito. Esse é o novo jeito, esse é o novo jeito. Esse é o novo jeito, é Marcelo 22, prefeito. É tudo nosso.